A Polícia Rodoviária Federal reintegrou os 23 agentes indiciados pela Polícia Federal devido à operação contra o novo cangaço, que resultou na morte de 26 criminosos em Varginha. Esse caso aconteceu em 2021. 23 agentes da Polícia Rodoviária Federal voltaram ao trabalho após a autorização da Corregidoria da Corporação, mas seguem respondendo o processo administrativo. Além deles, 16 policiais do BOP e da Polícia Militar também foram afastados. Eles foram indiciados pela Polícia Federal por homicídio qualificado, tortura e fraude processual. A ação do novo cangaço aconteceu em Varginha no fim de outubro de 2021. O combate matou 26 bandidos que, segundo as investigações, se preparavam para atacar o Banco do Brasil em Varginha. A quadrilha estaria em busca de 65 milhões de reais no centro de distribuição do Banco. Na operação que aconteceu durante a madrugada, nenhum policial se feriu. O grupo se dividiu em dois sítios. Na época, a TV Alterosa mostrou todos os detalhes. As marcas de tiros ficaram por todo lado. A operação chegou a ser elogiada por autoridades. A polícia prendeu um arsenal de guerra. Mas no relatório da Polícia Federal consta que esse armamento pesado teria sido implantado pelos policiais. Segundo a Polícia Federal, os agentes ainda teriam forjado disparos pelas armas dos criminosos. No documento, afirma que aproximadamente 500 disparos foram feitos, sendo que apenas 20 foram de armas dos suspeitos. No documento, afirma que aproximadamente 500 disparos foram feitos.